A poeira aqui nos visitar, nos trazer uma palavra, meu Deus irmão, eu fico feliz irmão, eu sei quanto pregador ele é de Deus, ele é humilde irmãos, quando ele não escolhe onde ele vai pregar, fico tranquilo, meu coração fica tranquilo, porque eu sei que Deus é na vida dos irmãos, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, vamos orar, sigam meu Deus e meu Pai, agradecemos, sigam para as nossas crianças, Senhor Jesus, oramos, sigam para que o Senhor venha abençoar, elas possam entender a tua palavra, possam aprender, sigam Jesus na salinha, com a professora, abençoa, sigam a mão de Deus, em graça, em conhecimento, sigam tudo, Pai, para o bem da tua obra, abençoa, sigam desde já para sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá, crianças, qual que é a regra? É isso aí. Glória a Deus, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Estamos na casa do Senhor aqui nessa hora. Glória a Deus, aleluia. O pastor falou sobre lugares simples, né? Que nós somos missionários no mato, então a gente está acostumado já, o pessoal mais maravilhoso está aqui nesses lugares. Glória a Deus, aleluia. É melhor estar aqui do que estar no sérgio. Amém, Jesus, glória a Deus. Nós somos missionários lá na sérgio, em São Joaquim, em Abelado Luz, então nós conhecemos bem essas áreas, e é uma satisfação estar aqui, essas coisas. Amém, glória a Deus. E nós temos uma palavra de Deus aqui para os irmãos, nessa oportunidade. Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Amém. Você que vem de perto, você que vem de longe, Deus tem uma revelação para nós, tendo em vista que nos passaram um texto, até eu sempre digo, né? Quando nos passam um texto como esse, para os irmãos que já nos conhecem o ministério, é corajoso, né? Sempre corajoso. Não é, irmão Batista? É o ministério aqui, na verdade, que colocou um texto extremamente forte. Então, para você ter uma ideia, essa epístola que os irmãos escolheram, é a epístola mais severa que o apóstolo Paulo exorta a igreja. Amém, Jesus. Isso aqui é muito forte. Glória a Deus. É uma igreja que passava por momentos complicadíssimos na sua vida espiritual. Amém. Então, meus irmãos, eu quero que você abra então comigo, nós vamos ler alguns textos que antecedem esse versículo da temática. A segunda epístola, ou a segunda missiva, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntio. Capítulo 10, e o versículo 1. Estarei nesse versículo 1, para os irmãos, até o 4, que é a temática. Quando você encontra a palavra sacrosanta do Senhor, eu já quero extenar as saudações ao pastor Fernando, o anjo da igreja, Senhor de Deus, que está aí direcionando e orientando as obreiras que estão nos atos do Senhor. Também os obreiros do Moeda, responsável pelo trabalho aqui da vitória, meu amigo, que mostrou aqui essa oportunidade, bom, Elton, também viu meu amigo Bom Batista, ali, Senhor de Deus. Isso é louco, né? Amém, glória a Deus. Dá para me indicar com os homens aí, homem forte, quando ele comenta, vai longe. Aí eu estou olhando, ele é tremendo, morte de Deus. Nós sabemos que Deus está nesse negócio, é bom ter meus irmãos e amigos, né? E também os amados irmãos da igreja, que não amem a essa, uma paz no Senhor. Amém? Nós vamos nadar nesse mês, meus irmãos, eu agradeço como sempre que fomos tarde, mas temos uma particularidade, eu acho muito apelativo, quem já me conhece sabe que eu sou meio chato nessas coisas, dá a impressão que eu já comecei a manipular os irmãos só no louvor atrás. Os pregadores são meio complicados, né? E eu, na verdade, já emendo com uma menção importante, nos perdoe, meus irmãos, por chegar tarde. Eu não tenho essa prática elitista de alguns pregadores aqui do nosso Estado e fora, de chegar cedo para se achar um pouco mais daquilo que ele já se acha muito. Então, os pregadores que chegam tarde, nos procurem não chegar tarde. Eu sempre fico com os irmãos, eu conversava aqui com o Prisimo Alexson, quando nós estávamos indo para cá, eu fiquei uma hora e meia preso ali no trânsito, e eu já fico meio desviado se eu não chegar lá na ação inicial. Não se escandaliza, eu fico desviado. Eu chego aqui meio que me enfusca, demora para trazer a gasolina e puxar ela. Mas a oração não pode ser perdida. Você pode ser amém? Você que prega, você que assume esse altar, temos que levar a sério essas oportunidades. Tem muita gente aqui que está pensando de aula do Senhor. E algo que, na verdade, você precisa e sabe que é necessário. Aleluia! E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai lhe responder de uma forma muito eficaz, através da sua palavra. Glória a Deus! Quando você nos crê nessa palavra, diga glória a Deus por isso. Glória a Deus! Agora você observe comigo esse texto, 2 Coríntios 10, e o versículo 1, assim diz a voz do Senhor nesta oportunidade. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, presta atenção, pela mansidão e periquidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Versículo 2, dessa visita, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me naquela firmeza, com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora, andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4, a temática dessa campanha de avivamento. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, observem, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. Você pode dizer amém por isso? Amém! Glória a Deus! Eu quero orar mais de uma vez, meus irmãos, feche seus olhos agora, vamos buscar a Deus. Oração nunca é demais para quem está trazendo a palavra e também recebendo a sacrosanta expressação do Senhor, que é a palavra. Amém! Senhor Deus e atelo Pai, estamos aqui diante da Tua presença. E com muito cuidado, Senhor, com muito cuidado mesmo, se achicamos diante de Ti nessa noite. Alguns irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, precisam ouvir a Tua voz. Aleluia! E através dessa palavra, Senhor, que foi escolhida, com certeza, através de oração, Senhor, através aqui da diretoria, dessa coordenação, da nova aliança, Pai, sabe a importância desse texto para alguns. Por isso, Jesus querido, eu lhe peço agora, que Tu venha nos revelar agora aquilo que Tu já nos mostrou, Senhor, nas particularidades da nossa preparação do sermão. Abençoa, Pai amado, o coração aflito. Abençoa esse coração angustiado, Senhor. Abençoa esse homem, essa mulher ansiosa dessa noite. Esse homem, essa mulher que está colocando muita expectativa no culto, Pai, coloca no coração dele, Pai, no coração dela, desse visitante, desse jovem, desse adolescente, desse obreiro, Pai, a Tua paz. Amém! E que Tu possa estar conosco, Senhor, até o final dessa liturgia. E eu creio, Senhor, nesta oração e a igreja diz. Amém! Glória a Deus! Você pode tomar assento, bendizendo o nome.